E mudou bastante minha vida, a gente ganhava no Natal, a gente ganhava presente, a gente já foi para o salão, fez o cabelo no dia das crianças, maquiagem. A Terceira Igreja Batista de Andradina, em uma ação voluntária, tem demonstrado amor em Andradina desde 2018. Abraçando as crianças do Projeto Renovo, que vivenciam situações de vulnerabilidades e desproteções. O Projeto Renovo assumiu esse compromisso junto à sociedade com atividades diárias, atendendo crianças e adolescentes que vivenciam situações de prioridade para atendimento, escuta e cuidado. Dentre elas, temos crianças em situação de acolhimento institucional, fragilização de vínculos, crianças com deficiência, crianças que vivenciaram situações de violência e que apresentam problemas emocionais, através de oficinas de socioeducação, roda de leitura, dança, natação, jogos e atividades lúdicas, recriação e também aniversariantes do mês. Também atendemos as famílias vulneráveis por diversas situações, como ausência de renda, dentre muitas outras necessidades. Também contamos com uma equipe de profissionais atuando nas áreas de psicologia, serviço social, coordenação com suporte administrativo e uma equipe de educadores qualificados. E hoje convidamos você para fazer parte desse projeto e abraçar essa causa. Junte-se a nós para descobrir o poder transformador que há em mudar o mundo de uma criança. Entre nesse movimento e abrace uma criança, assim você poderá fazer parte da história da vida de inúmeras crianças e adolescentes que anseiam por um mundo que acredite que elas podem protagonizar uma nova história em suas vidas e para a sociedade. Entre em contato conosco através dos nossos meios de comunicação para maiores informações sobre este projeto. Contamos com você! Afinal, tem amor em Andradina! AAPPA! Subi, subi!